Olá, a Amazônia, em toda sua grandeza, é um ambiente frágil, mas imprescindível para toda a humanidade. Como então conservá-lo, extraindo suas riquezas sem macular sua integridade? Este é o desafio de jovens que lutam na defesa daquele ecossistema. E o tema de nossa conversa com a bióloga Fabiana Prado, coordenadora do Lira IP, legado integrado da região Amazônia, e com Mayara Sateré Maué, que é do Movimento dos Estudantes Indígenas da Amazônia. Fabiana, eu queria começar essa conversa falando um pouco sobre o que é o Lira, o que é este movimento Lira barra IP, o IP já é um projeto dentro do Lira, o que é o Lira, o que é que esta instituição está fazendo pela Amazônia? Bom, o Lira, legado integrado da região Amazônica, é um projeto desenvolvido pelo IP, que é uma organização da sociedade civil, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que nós trabalhamos há 30 anos por ciência, educação e negócios sustentáveis, olhando para a proteção dos ambientes naturais do Brasil. Então, a gente trabalha tanto na Atlântica, no Cerrado e como no Biamo Amazônico. No caso do projeto Lira, ele é específico para a região Amazônica, ele foi desenvolvido com apoio do Fundo Amazônia, que é para a implementação de uma política pública importante, que é para o combate ao desmatamento. Então, todas as ações do Lira, ele é focado para as áreas protegidas da Amazônia. Então, territórios já estabelecidos, territórios indígenas, como unidades de conservação, que são áreas já estabelecidas pelo Estado brasileiro como áreas de proteção. E dentro dessas áreas, nós temos um conjunto de populações, tanto tradicionais, como povos indígenas, diversos povos indígenas, como também população extrativista, ribeirinhos, quilombolas, que estão dentro dessas áreas. Então, o projeto Lira, ele vem para apoiar diversas organizações que estão nesses territórios, fortalecendo essas organizações e também trazendo, fortalecendo as ações para fortalecer uma economia local, no caso dos produtos da floresta. E também, nesse caso aqui, que a gente veio falar com vocês, fortalecer as ações de jovens, que é muito importante dentro do território amazônico, esse empoderamento da juventude na defesa dos seus territórios. Mayara, o que a gente tem visto ao longo da história da Amazônia é que os povos ribeirinhos preservam a Amazônia, porque estão ali há 500 anos, há mais de 500 anos, 500 anos histórico que a gente tem conhecimento, e, de certa forma, o ambiente continua preservado em sua grandeza. Qual a perspectiva desses jovens do prosseguimento dessa preservação? E o que é que essa busca de novos conhecimentos vem favorecer para se associar aos conhecimentos tradicionais? Então, a gente sabe que, dentro dos nossos territórios, nós, enquanto indígenas, a gente acredita que a terra, a mãe natureza, ela faz parte de nós, né? A gente não consegue nos desconectar da natureza, porque, a partir do momento que nós, enquanto indígenas, não estamos mais dentro dessa natureza, a gente se considera morto, né? Por isso que, há 522 anos, os povos indígenas lutam pelos territórios, eles lutam por ocupar esse espaço, porque a gente entende que, sem esse espaço, a gente perde a nossa ancestralidade, a gente desconecta do nosso ser superior. E, para mim, enquanto uma jovem indígena, e para todos os jovens indígenas que estão dentro desses territórios, é fundamental nós estarmos presentes nesses espaços de diálogo, como foi esse curso oferecido pelo Iperira. É importante a gente trabalhar e discutir políticas de preservação, né? Políticas dentro do nosso território. Como é que nós, enquanto jovens indígenas, nós vamos dar continuidade a uma luta, porque, quando se fala em territórios indígenas, em terras indígenas, a gente fala em luta, né? Porque esses territórios, eles foram construídos e conquistados a partir de luta. Então, nós, enquanto juventude indígena, a gente luta para preservar e para permanecer dentro desses territórios, né? Então, ocupar esses espaços, então, dialogar sobre políticas ambientais é uma maneira também de preservação, mas é uma maneira também de permanecer dentro da nossa ancestralidade, enquanto indígena, enquanto uma mulher indígena, né? Então, esse espaço, ele é fundamental mesmo, porque a gente acredita que, sem a natureza, a gente não consegue viver. Então, preservar, discutir políticas que trabalhem na questão da preservação da natureza é fundamental, não só para a juventude, mas também para as nossas anciões. Fabiana, há uma questão aí que é bem curiosa, porque os povos tradicionais, ele tem os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos de preservação já bem estabelecidos, né? Mas como explorar essas riquezas, né? De certa forma, você tem a indústria extrativista, que é riquíssima, né? E que preserva muito bem o ambiente. Qual é a mensagem que vocês levam a esses jovens para que eles permaneçam com uma política de preservação, com uma campanha de preservação, com a luta pela preservação da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, conseguindo retirar da Amazônia o seu bem-estar? Então, essas populações que vivem nesses territórios, como a Maiara trouxe, elas já se sentem parte dessa natureza, né? Então, olhar para esses territórios e ver como se desenvolve, porque tem tantas questões sociais de cada região dessa, cada povo tem sua cultura, a sua estrutura social, então, e também como que a gente traz um olhar econômico sustentável para essas terras. Então, é discutir com cada grupo, com cada um desses grupos, quais são as melhores formas de estar utilizando desses territórios de uma maneira que possa ser uma alternativa de renda para eles econômicas. e isso está muito intrínseco aos produtos da floresta, pensando nessa conexão que ele já tem com a floresta, que pode ser utilizado de uma maneira sustentável e que pode ter um campo muito grande de desenvolvimento, tanto de melhores práticas da produção, que eles têm diversas práticas de comercialização e utilização dos produtos da floresta, como os mais conhecidos como açaí, castanha, mas também tem outros produtos que têm sido utilizados e tem um campo enorme de pesquisa e desenvolvimento sobre a bioeconomia, mas a gente está falando de uma bioeconomia da floresta, de utilização de recursos da floresta em conjunto com essas comunidades, com esses povos, para que eles possam ter os benefícios para as suas comunidades, então que isso tenha um retorno econômico e que eles possam se tornar sustentáveis dentro de seus espaços e também que isso possa gerar uma economia local e o desenvolvimento desses territórios. Então, assim, existe um leque muito grande de possibilidades que vem crescendo muito, a questão da bioeconomia da floresta na Amazônia e a gente traz essa discussão para os jovens, porque como que a gente traz esse trabalho com os jovens que já têm esse espírito do empreendedorismo, o espírito do ativismo, que já enxerga isso como algo que é complementar para a defesa dos seus territórios, para a manutenção da sua cultura e também para o desenvolvimento social das suas comunidades. Então, trazendo também mais uma... tendo outras alternativas econômicas, eles também podem se desenvolver, aplicar esses recursos dentro das suas comunidades e isso gerar um bem-estar melhor para essas populações. Maiara, a gente está falando de um sistema muito complexo. A Amazônia, inclusive não existe uma única Amazônia, a diversidade da Amazônia social, inclusive, é muito grande. Mas hoje a gente sabe que é a marca mais consolidada do mundo e que isso pode trazer benefícios para as comunidades tradicionais da Amazônia. De que forma vocês estão, pensam os jovens, de se utilizar de toda essa riqueza com todo o aparato tecnológico que vocês convivem com tranquilidade hoje e trazer para uma, digamos assim, boa exploração da marca Amazônia, de que forma vocês pensam vender, no bom sentido, a Amazônia como jovem empreendedor, inclusive? Sim, como você bem falou, hoje a gente tem, a Amazônia é uma marca, uma marca mundialmente conhecida. E quando você pensa em Amazônia, você geralmente já liga a floresta, a fauna, a flora e esquece muitas das vezes que para além disso existe os povos que vivem nessa Amazônia. E como se pensar em vender essa Amazônia de uma forma sustentável, porque eu acho que nós acreditamos nisso, na sustentabilidade, mas como é que é essa sustentabilidade? É uma sustentabilidade que ela não ultrapasse o nosso ser, que ela não ultrapasse aquilo que nós acreditamos. Então, como vender a Amazônia? Nós podemos explorar esses recursos sem ultrapassar os limites da mãe natureza, porque a partir do momento que você agride a natureza, você tem um retorno, e geralmente esse retorno não é um retorno bom. Então, quando você pensa na Amazônia, você pensa em recursos naturais, madeireiros, você pensa em minério, e isso é um grande problema que hoje nós temos aqui. As invasões, os garimpeiros e tudo mais, isso atinge diretamente os nossos territórios, isso atinge diretamente os territórios indígenas. Então, como é que a gente vai usar esses recursos naturais? Como é que nós vamos explorar tudo isso? Tem que ser explorada de uma forma sustentável, de uma forma que não agrida a natureza, que não agrida os nossos rios, que não agrida a floresta, porque isso é um ciclo. Se nós agredirmos a floresta, a floresta vai revidar de alguma forma, como é que tem acontecido em várias partes do Brasil. A natureza está dando a sua resposta. Então, nós, enquanto jovens indígenas, a gente pensa muito nessa sustentabilidade, de sempre estar alinhado, não apenas pensando no financeiro, mas a gente também sempre pensa na questão ambiental. Então, a sustentabilidade hoje é uma forma de se preservar e também ter um recurso financeiro. por exemplo, esse colar que eu estou aqui, esse colar é feito pelas mulheres de Sateri Malé e ele é totalmente feito por semente. A gente não precisa derrubar uma árvore, a gente não precisa, até mesmo porque se a gente derrubar uma árvore, não vai ter mais semente para a gente fazer esse colar. Então, a nossa economia, enquanto indígena, é isso, sabe? É tirar da natureza sem agredir. Esse colar, ele é 100% feito por sementes colhidas dentro do território Sateri Malé, o antiramaral. Então, a nossa sustentabilidade enquanto indígena é isso, é utilizar o que a natureza nos dá de uma forma sustentável sem precisar agredi-la. E o exemplo disso são as... A palavra exploração da borracha na Amazônia, ao contrário dos calcheiros peruanos que derram o que acabavam com a árvore, o acreano preservava as árvores da borracha, que foi, inclusive, pirateada, inclusive. Agora, Fabiana, a gente poderia ver também uma coisa interessante. Vocês estão dando, de certa forma, capacitação para esses jovens líderes, que a gente poderia chamar de jovens líderes amazônidas, a partir de três vertentes, que é a vertente ambiental, ecológica, essa questão da sustentabilidade econômica e também um certo empoderamento político. Quer dizer, como é que nesses debates que vocês estão promovendo, vocês conseguem unir essas três vertentes? Então, o que a gente tem feito junto com esses... São 70 jovens que estão nessa rede que a Maiara participa, que são... Eles vêm dos diversos estados da Amazônia, que a gente tem muitas Amazônias dentro da Amazônia, como você mesmo disse, então, são do Acre, do Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Mato Grosso. E aí, o que a gente tem discutido junto com eles é que os jovens, eles precisam ter uma compreensão do seu papel político, do ser político na sociedade, para exercer esse espírito tanto da cidadania como da democracia. Então, como que eles estão dentro de áreas protegidas e que ou que estão discutindo temas ambientais, é muito importante que eles se aprofundem dentro de uma compreensão do que é o Estado, do que, como funcionam as políticas públicas, qual o papel, qual que é o nosso papel como sociedade civil, como o movimento que estão para monitorar as políticas que são feitas para eles, como também discutir e acessar, quem acessar e como acessar para que isso, para que as políticas cheguem nos seus territórios, para que eles sejam beneficiados pela política que é feita para eles, e também gerar discussões para que isso possa ser levado nesse espaço, nessa arena política de como funciona nosso sistema político para que os elementos bem da base sejam trazidos para esse espaço da discussão para uma formulação ou reformulação da política. Então, esse é o nosso exercício com esses jovens na Amazônia, com essa rede, para que eles possam entender esse processo e ser atuante dentro desse processo e mais que isso, eles serem um multiplicador disso. Então, assim, a Mayara está participando desses espaços, mas certamente ela vai lá e replica dentro desse grupo que ela está, do grupo de mulheres ou do grupo da comunidade que ela, da associação que ela está, do povo que ela está, então, isso vai repercutindo. Então, assim, a gente está nesse movimento, o nosso grupo, o Lira, ele vem para trabalhar e fortalecer redes. Então, redes de discussões, redes de, da bioeconomia, rede de fortalecimento de manter a floresta em pé. Então, e principalmente da gente atuar dentro da, da gente de olhar para a política pública brasileira, porque a gente tem, então, como eu disse, são territórios já demarcados, a gente tem todo um processo de, no caso indígena, de demarcações de terras indígenas, é todo um processo que ainda tem ainda para acontecer isso que a Mayara traz da luta, porque também tem uma política que dá o direito a isso. então, é a gente olhar para a política ambiental e fazer ela ser exercida como ela deveria ser, a gente trazer para cá os nossos direitos e também discutir o que precisa ser melhorado, então, essa é a nossa participação cidadã, é isso que nós queremos e trazer esse olhar para melhorar o nosso país como espaço, como território, e a Amazônia, ela é um ativo do Brasil e ela tem um papel importantíssimo no clima, não só para os povos originários que já estão lá, que tem toda essa questão importante da apresentação da nossa cultura como Brasil, mas também a floresta como esse grande regulador do clima, que é extremamente importante para o que nós estamos vivenciando hoje com as mudanças climáticas. Maiara, vocês já têm o conhecimento tradicional, claro, e têm referências muito fortes desde o Ajuricaba, o Aritana, o Krenak hoje, quer dizer, são referências muito fortes do ponto de vista político mesmo, do ponto de vista político, como é que vocês recebem essas novas lições hoje, o que essas novas lições que vocês recebem a partir desses projetos fortalecem a luta? A gente percebe que hoje a juventude passou por uma mudança, hoje a gente já tem muito a questão da tecnologia, e como é que a gente vai usar essas tecnologias, então esses cursos, eles vêm para agregar mais conhecimento, apesar de nós termos o conhecimento da floresta, a gente sabe quando é que vai chover, a gente sabe quando é a época que vai vir a estação para colher as frutas e as sementes, esses cursos de formação para a juventude como o IP oferece, eles vêm agregar mais conhecimento, porque muitas das vezes quando a gente está dentro do nosso território, a gente não consegue pensar a dimensão do que é política, o que é política para mim? O que é política para mim dentro do meu território? O que é política para mim dentro da universidade? O que é política para mim morando em contexto urbano? Porque quando a gente sai dessas comunidades, desses territórios e a gente vem para as cidades grandes, de alguma forma as políticas que estavam dentro do território, elas não conseguem alcançar dentro da cidade, então a partir da cidade a gente vai criar um novo contexto para se discutir e aí é como a Fabiana falou, eu estou dentro desse curso e aí daqui eu vou levar para dentro do meu território que é o Quarta Laranjal e daí eu vou começar uma outra rede discutindo políticas com essa juventude e como esses novos conhecimentos vão interferir dentro dessa comunidade, por exemplo, o uso de drones para a gente mapear o nosso território, para a gente ver quais são as coisas que estão acontecendo porque a comunidade ela é muito pequena, a gente não consegue dar conta de tudo, então esses conhecimentos, essas discussões que a gente tem dentro do curso, elas são importantes também para levar para dentro da comunidade, para a gente discutir, para a gente entender o que é política, porque a gente aqui tem as nossas lideranças, tem aquelas pessoas que são as mais velhas que já estão no movimento indígena há bastante tempo que têm um conhecimento, entendeu? Às vezes elas têm um conhecimento que elas não aprenderam dentro da universidade, elas não aprenderam dentro de curso, são conhecimentos que são recebidos, que são aprendizados ao longo da vida, e aí quando a gente vai para esses espaços, quando a gente vai para esses cursos e aprende mais, é uma forma também de agregar, de saber, de discutir, sustentabilidade, de uma forma mais científica, vamos dizer assim, porque a gente tem o conhecimento tradicional e aí a gente vem e agrega o conhecimento científico, que faz com que esse conhecimento fique de uma forma mais ampla. Fabiana, e eles já são, já lidam com a tecnologia há muitos anos, desde o gravador do Juruna, que tornou-se um ícone na luta pela resistência indígena nos anos 70, 80. Agora, quais são as perspectivas que o Instituto IP tem junto a esses jovens? Quer dizer, como é que está essa questão? Quer dizer, a esperança que vocês depositam sobre esses jovens e lideranças tem sido um resultado satisfatório? Olha, a gente está muito empolgado com esse grupo, porque são pessoas como, 70 pessoas como a Maiara, que são jovens que já vêm de uma formação, já é uma pessoa que é atuante e que está nesse caminho de a gente trabalhar algumas outras técnicas, como ela disse, a ideia é a gente trazer outras coisas para eles agregarem e absorverem o que melhor eles têm para o desenvolvimento, então a gente pensa muito nesse desenvolvimento de competências, olhando também para a comunicação, que eu acho que comunicação e tecnologia são as palavras do momento, então a gente também tem que desmistificar para a população em geral, que os indígenas não têm acesso e as comunidades estão isoladas e não têm acesso à tecnologia, eles hoje usam a tecnologia, eles usam celulares, eles estão dentro desse contexto globalizado, e aí é como isso, a cultura ela é uma evolução, então a gente também às vezes tem que desmistificar um pouco essa questão que às vezes parece que o indígena está sempre desconectado da questão tecnológica, então a gente está trazendo também juntar esses conhecimentos e usar a tecnologia a favor do que é necessário para se desenvolver, então como que a gente monitora um território gigantesco, porque são áreas gigantescas na Amazônia caminhando, então hoje você tem um drone que você pode utilizar e eles podem aprender, manejar e aí a partir disso fazer essas conexões ou denunciar para os órgãos de controle se tem uma invasão nos territórios deles ou planejar áreas que sejam melhor para enfim, usar essas informações para a gestão dos seus territórios e o que que nós queremos você pode concluir e aí o que que nós esperamos a gente quer fazer um processo continuado com esse grupo porque nós pensamos muito na formação prática então tem uma parte de conteúdos mas a gente quer trabalhar eles muito na prática então a gente vai fazer vários cada um deles vai fazer um planejamento de uma ação dentro dos seus territórios e a gente vai trabalhar com um grupo de mentoria com profissionais de cada tema apoiando o desenvolvimento profissional e desenvolvimento desses planos que eles vão estar de ação que cada um vai desenvolver específico com o seu olhar para o seu território e a ideia é que a gente apoie esse desenvolvimento então a gente quer muito trabalhar com esse grupo a longo prazo então a gente está numa primeira fase com esse grupo mas a ideia é trabalhar essa formação a longo prazo ótimo a gente está com o tempo bem apertado mas eu só queria só uma palavra sua sobre a perspectiva do jovem amazônida dentro de um projeto como esse então a minha eu posso falar por mim que a minha perspectiva dentro desse projeto é que eu consiga usufruir do conteúdo a gente vem de um encontro de três dias presencial onde foi uma emissão ao projeto onde foi um momento de partilha de compartilhar porque é isso a minha Amazônia muitas das vezes ela é um pouco diferente da Amazônia do Pará é um pouco diferente da Amazônia do Acre apesar de estarmos na mesma região as vezes os contextos mudam então estar dentro do projeto é realmente fazer essa partilha de saberes e para mim compartilhar saberes é muito importante porque vai agregar não somente para a minha formação mas para a formação também da juventude que muitas das vezes está nos seus territórios então assim o projeto e a minha perspectiva para o projeto é isso é compartilhar saberes tecer saberes e dialogar mesmo com essa juventude para a gente criar políticas de bem viver para a juventude Amazônida então é isso Maravilha muito obrigado a participação de vocês aqui foi um debate muito interessante se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania é só acessar nossa página na internet senado.leg.br barra tv ou canal da tv senado no youtube muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania e até o nosso próximo